Ou seja, eu acredito que ela nunca foi feita na limpeza, sabe? Fala galera, muito bons dias! Eu sou o Leandro, técnico de controle de prática aqui da 4R, beleza? Prazer em mais um vídeo pra vocês, pessoal, sobre limpeza e desinfecção do reservatório de caixa d'água, beleza? Hoje eu tô aqui com uma caixa d'água de mil litros, na verdade duas, vou iniciar o processo de limpeza. Feito isso, fazer a desinfecção dessa caixa d'água, beleza, pessoal? Eu vou inverter a câmera aqui pra mostrar pra vocês como que está o estado da caixa, beleza? Aí como vocês podem ver, ó, a caixa tá bem suja, tá? Tá uma água barrita, então, vou estar fazendo o descarte dessa água. Não vou estar aproveitando, tá, pessoal? Então vou esfregar todo o fundo, as paredes, as tampas, e fazer o descarte dessa água aí e depois colocar pra encher e fazer a desinfecção dessa caixa aí, beleza? E se você ainda não fez a limpeza da sua caixa d'água, pode estar entrando em contato aí no número que tá aparecendo aí no vídeo. Você tá agendando aí uma visita, uma limpeza, pra você tá tendo aí uma água com qualidade na sua casa, na sua loja, tá bom? Livre de problemas. No mais é isso aí, pessoal. Se você tem gostado de algum vídeo, curte, comenta, não deixa de seguir o vídeo aí, beleza? E no mais é isso aí. Como vocês podem ver no vídeo, pessoal, eu já coloquei minha bomba pra fazer a sucção dessa água, tá? Vou começar o processo aí de limpeza dela. Vocês podem ver que ela tá muito barrenta, tá vendo? Isso é devido ao tempo mesmo, tá? Olha o tempo aí que ela foi, ou seja, eu acredito que ela nunca foi feita a limpeza, sabe? Aí tô mostrando pra vocês aí, depois eu vou trazer o depois, como que ficou, beleza? Então, pessoal, trazendo aí a finalização da limpeza da caixa, pode ver como a caixa ficou limpa, tá? Tirei todos os resíduos dela, esfreguei as paredes, toda a poeira que tinha. Agora vou colocar ela pra encher. E é isso aí, pessoal. Finalizado em mais um vídeo aí com sucesso, beleza? Se você gostou aí, curte. Um abraço, até mais.